Artesãs de Piedade dos Gerais, na região central de Minas, fazem aquele fuxico, conhece? Matéria-prima para produção de flores. Trabalho tão bonito que já ganhou o Brasil e foi parar até no Oriente Médio. E o Achamos em Minas hoje, a Luciana Cataíra não vai comer nada. A não ser que ela vai comer flor de pano, aí também é demais, né? É, mas ela foi conhecer o trabalho delas e disse que aprendeu a fazer. Ah, será? Duvido que a Luciana Sorris Cataíra vai aprender a fazer isso aí tão rápido assim. Duvido! Duvido é o dó! Balança aí! Flores, flores, flores e mais flores. E o Achamos em Minas de hoje começa assim, todo florido. Nós estamos em Piedade dos Gerais para conhecer um grupo de pessoas que há quase 20 anos se reúne para produzir essas flores lindas. A história é muito bacana, viu? Vamos lá comigo conhecer um pouquinho, vai? E quem vai começar a nos contar essa história é a artesã e coordenadora do grupo Gente Nossa, a Luciana Amorim, né? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Luciana. Tudo já? Então vamos lá. Hoje a gente veio aqui para conhecer um pouquinho da história dessas flores lindas, né? Como é que tudo isso começou? Nós somos o grupo Gente Nossa, somos um grupo de artesãs que se reúne no início para terapia e, em consequência, a gente, né, fomos fazendo os produtos, as pessoas foram gostando, fomos participando de feiras, a gente participa da feira nacional e aí a gente vende o nosso produto e a gente recicla também, né, tecidos, como aqui, ó, tecidos em sombrinha, flores, malha que a gente ganha das confecções, tecidos, o crochê, né, as flores de crochê, o fuchico, esse fuchico foi a nossa primeira flor. E a gente faz as margaridas e os nossos caules é feito de bambu. Bacana demais! Agora eu estou curiosa para acompanhar um pouquinho da produção. Vamos lá? Vamos lá, seja bem-vinda! Então, bora lá! Música Aqui está parte do grupo Gente Nossa, as artesãs estão aqui fazendo os seus trabalhos, né, as flores, demonstrando um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Então agora vamos dar uma volta para você ver mostrar cada detalhe de cada uma dessas flores? Vamos sim! Então vamos lá! Música A primeira flor que eu vou te mostrar é a flor de fuchico. Essa flor foi a primeira que a gente fez. Nossa, que linda! A partir daqui, nós começamos a desenvolver os outros modelos. Todas as flores a gente usa o fuchico. Aqui são vários fuchicos. A gente usa o fuchico embaixo, na rosa. O miolo é um fuchico. Tudo é um fuchico. Essas aqui são vários fuchicos juntos. Essa é a hortícea. Olha que linda! Gente, agora dá uma olhada na delicadeza dessas daqui. Essas daqui, Lu, são as de... São as flores de crochê. A gente fala os crochêzinhos, né? Outras que me chamaram a atenção foram essas aqui, né? Isso, essas aqui são flores feitas com reciclagem de sombrinha, tecido de sombrinha. Lá da chuva. Essas ficaram lindas, mas ainda não acabou, não. Ainda tem outras flores lindas ali, né? Olha, agora a gente vai acompanhar um pouquinho do processo de produção com a dona Geralda, né? A dona Geralda tá fazendo aqui umas flores. Mas ficou até muito difícil fazer essas flores. Pra mim é fácil. Porque eu tô treinada, né? Mas pra quem não tá, é difícil. Ah, eu imagino. Me mostra como é que é, desde o princípio. Aqui eu já tenho ela cortada. O círculo. Agora, aqui, a gente vai... O processo é esse, ó. A gente tá treinado, faz até sem olhar. Essa é qual flor? Essa aqui é a margarita. Margarita, é essa. Tem ela de pontinho assim. E tem assim, redondinho, como eu tô fazendo agora. Ah, porque a gente faz dos dois jeitos. O pessoal gosta dos dois jeitos. Isso aqui a gente faz, ó. Assistindo televisão. Eu faço. Assistindo televisão. De tudo. A gente, estando sentado, tá fazendo. Tá fazendo. Nem vê o tempo passar, né? Nem vê, não. Se não tiver fazendo nada, fica faltando alguma coisa. Já treinou, né? Aqui a gente vai fechar ela. Já coloquei as seis pétalas. Ó. Fechou, puxou bem. Ó. Arrematou. E vai cortar. Depois dela colada, que a gente vai colar, ela vai levar um fuchiquinho desse no meio aqui. Ai, que bonitinho. Ai, mostra a delicadeza. Ela vai ficar assim, com o fuchiquinho aqui no meio, ou aqui debaixo, pra colocar a varinha. Entendeu? Ah, tá. E aí, depois de tudo pronto, a gente vai passar cola nela. E fica muito bonito, né, Ana Geraldo? Fica. Olha, a gente acompanhou um pouquinho da produção da Margarida, da Ana Geralda. Agora vamos ver a Lu fazendo uma flor de crochê, né, Lu? Isso. Aí são cinco pétalas. Eu tô usando uma linha mesclada. Aí fica bonitinho. Cada pétala fica num tom. A gente faz cinco pétalas. E depois fecha a flor. Até que eu comecei com o crochê, antes de vir pra cá, há cinco anos atrás. Aí eu conheci a Luciana, ela tava no meio de uma exportação, eu aprendi, fiz de todas. E até hoje, pra uma feira, eu fiz 400 luzes de crochê, envolvi minha família inteira, irmã, filho, pai, mãe, todo mundo na brincadeira. E a gente trabalhou dias e dias pra mim estar participando da feira. E da exportação também. Agora tá na minha vez de começar a minha flor, né, Lu? Mas enquanto eu tento fazer uma aqui, me conta uma coisa. Eu fiquei sabendo que as flores de vocês já foram até pra fora do Brasil, né? Isso. Há oito anos, a gente participou com o Mons de Minas de uma viagem para o Oriente Médio, pra Oman. Aí eu fiquei 25 dias com um grupo, um grupo de artesãos. Eu fui representando o nosso grupo, gente nossa. Fui ensinar e fui levar nossas flores. Aí a gente ficou num festival, vendemos nossas flores. O pessoal gostou muito, ensinava, sabe, as árabes a fazer. E foi uma experiência muito boa. Obrigadão, Lu. Adorei conhecer vocês. Adorei conhecer essas flores lindas, viu? Valeu demais. E olha, gente, o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. O Achamos em Minas que foi sobre as flores de tecido aqui de Piedade Gerais.